Não, cadê a câmera? Como tá na bolsa? Quer uma câmera, querida? Ai, que linda pra começar o nosso vlog de quatro. Como fazer uma tatuagem? Toma uma garrafa de vinho com a sua amiga, liga pro cara ver se ele tá lá. Quer dizer, o único que eu tatuo na vida é ela não, ela tatuo com outros, mas vai conhecer o meu hoje. E vai. E vamos, tá? É isso, do jeito que você tá, com os lábios... Roxos. Roxos, tchau. A gente tomou uma garrafa de vinho e você falou assim, ah, é maravilhoso, primeiro tatuagem que eu vou fazer alcoolizada. Pensei eu, positiva que sou. Mentira, nem sou, mas é comparado com ela eu sou. Não, amor, calma aí. Eu falei, é o posto de realidade, entendimento do assunto, porque ela é novata no assunto. Não sou tão novata assim. Novatinha. Eu falei, fica na boca. Eu falei, estamos alcoolizadas, vai ser maravilhoso, não vai doer. Aí o posto da negatividade veio e falei, não, amor, a sensibilidade já aumenta. Vai doer muito mais. A sensibilidade dói muito mais. E a gente tá indo mesmo assim. Com uma taça de vinho na mão. Tá, sério, não faça isso em casa. Tome uma garrafa de vinho com a sua amiga. E vá tatuar sem ter ideia do que você vai tatuar. Entendeu? Não é que você pensou, não, não. Você tomou uma garrafa de vinho e falou, ah, vamos tatuar, vamos tatuar. Aí eu sou caidora, porque conversou, filha da puta. Furou? Desculpa. Não adianta fazer isso só. Tatuagem, a gente furou a orelha também. Tive que parar no meio do caminho agora. O grito. Deixa eu ver do lado ruim. Nunca pensei em furou a orelha, meu amor. Esse piso não tá aqui ainda. Não, espera. Morra que só. O caninho na orelha. Não, agora já foi. É só a pior parte agora. É só a pior parte. A pior parte vai chegar? Vai, agora que ele vai trocar o caninho pelo brinco. Nossa, ela é animadora pra caramba. É desesperadora. É desesperadora. Ai, não, vocês não merecem ver isso aqui. Foi. Deixa eu ver. Ai, que lindo. Eu também quero. A pressão caiu. Achou que eu ia fazer o segundo furo? Achou? Ficou o primeiro furo e crente. A gente é o primeiro furo do treino da vida. Sultei, gritei. Virei pro lado e falei, faz o outro. Sua costa de roda, né? Vai. Você deixa aquela cadela da minha mãe longe disso. Que é? Sua mãe? Sua mãe é sempre o que eu falei de sempre. O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo isso mesmo? Não xingando meus cachorros, tá bom. Chegou a minha vez. Será que ela consegue fazer o videozinho inteiro segurando aí? Óbvio. Eu fiz o outro furo. Agora eu quero ver. Eu fiz. Eu fiz no outro dia. Olha o rosto. É o terceiro, não é o quarto, hein? Ai, caralho. Tá, é o terceiro. Depois não vai ficar um rindo. Na hora é super rindo. Aê. Furoinho, funinho. Tá vendo? Se comportou bem, hein? Deu uma tremida aqui na mão. É, eu também tô percebendo aí. Até a orelha tá tremendo aqui. Agora é a pior parte. Agora é a pior parte. Não, eu não quero fazer o outro, gente. Eu não quero saber o outro. Língua. Da língua? Sim. Vocês acham que eu furar a língua? Você combina tudo, né, amor? Se você quiser furar o olho, a gente vai achar que você deve furar. Não, eu não quero saber o outro. Ai, filha da puta! Gente, isso aqui é um peeling, tá? Não é uma mancha que vai descascar. Eu tô fazendo um vlog alcoolizado. Ai, piado! Ai, 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 ai. Gente, não dói, viu? Vou reforçar isso aqui que vocês nunca viram até hoje, que é um baby. E todo mundo pergunta o que é, ai, copiei, eu vou falar, eu não copiei, gente. Copiou. Não copiei, não. Não copiei. Quem escreve baby no braço? Eu. Não, ninguém sabia o que a outra fez. Não, o médico eu quero roubar. O médico eu quero roubar. Saibam vocês que eu tenho exato, já escrita, que ele é mexinho, que eu mostrei e compartilha com ela há dez anos. Por favor, edição, coloca a legenda pra ouvir o que essa pessoa falou. É, eu tenho exato, já escrita, que ele é mexinho, que eu mostrei e acompanhei, e acabei de compartilhar com ela há dez anos. Não sei, é uma lindinha de tatuagem, já, os check, check, check. Não, o médico eu quero copiar. O baby, a gente fez as duas sem saber da outra, tá? Porque namoramos dois gringos, não vem que não tem, entendeu? Não, médico, deixa eu copiar o médico. Não, meu, a tatua é... Não, here. Você vai começar a fazer piada da minha tatuagem antes de eu tatuar? Worst tatua. Here, here. Ai, foda. Ai, para, né? É ridículo o tamanho desse trотуário. É ridículo, mas é na costelita, né? É como se a hora que começar a doer já vai ter acabado, linda. Puta que pariu. Puta que pariu. Bem em cima do docinho da costela, né? Que gostoso. Que gostoso. Ai, meu Jesusinho, meu Deusinho. Não me faz rir. Cara, sai da minha cara, vai para a tatuagem. Sai, 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 sai. Acabou já. Mas você sabe que eu amo suas tatuagens. Qual que é a sua... Quanto você tem? 30. Eu tenho certeza? Porque eu já não sei mais quantas. Tenho. O Thanos eu conto 29, 29 eu esqueço uma. Ah, vou mostrar. Ninguém sabe a questão da Thanos. Olha, olha. Que peça. Eu amo o sugar. Vamos mostrar o sugar que a gente faz e ninguém sabe. Olha que linda é essa. Eu queria copiar também essa. Eu amo essa diferente dela. Mas se você tivesse que escolher uma, sua favorita de todas, dá? Do momento? Da vida. Ah, mas aqui que eu adoro que você faz uma, você tem uma nova. Do momento, então. Ah, e a coruja. Que é a mais nova, né? Até hoje. A coruja e a baby. Que eu fiz juntas. Baby, irmã. Eu fiz outras depois dessas. Depois dessa eu ainda fiz um ETzinho. Que deu problema. A pessoa fala, vamos tatuar um ET, né? Tipo eu. O Lover veio depois também. Porque eu também amo, mas assim. Você sabe que quando eu tatuei o Dreamer, a gente decalculou Dreamer e Lover, não foi? Sim. E eu nem sabia do seu Lover. Ela acha que eu copio ela, só que ela não aceita que a gente tenha as ideias iguais. Ai, que maravilhoso. Esse eu posso que poderia estar copiando. Eu acho que na verdade, ela só que tem mais a ver comigo. Assim, humildemente, falando. Pela minha história lá, de prudência. Eu acho que eu com mais me identifico. E eu amo a fonte também. Era do dia, rapaz? Cadê? Partiu. Teve um furo a mais na orelha e tô indo pra terceira tatua agora. Mas você tá me virando pra lá de novo, gente. Vou deitar de novo. Ah, vou deitar de novo? O negócio é, né? Não adianta só fazer a tatuagem. A gente tem que fazer a tatuagem hoje em dia e filmar a dor. Exatamente. Pra você controlar, você filmando, você vai controlar a densidade da dor aí. Agora é o antebraço. Eu vou tentar distrair contando pra vocês. Ai, não. Vou contar depois. Não sei se eu vou conseguir. Ai, é. É, não vou falar nada não. Acho que sim. Tchau, gente. Tá doendo pra caceta e essa é grande. Ai, tá muito linda. Nossa, Sam. Você viu a finura do traço dele? Eu acho que é a com mais na sua, definitivamente. Tatuagem? Duas. As duas novas? É. Não é, você ficou, tipo... Porque é muito original, muito ser, muito, tipo, muito foda. Muito foda. É porque eu sou a soma dessas duas coisas, você concorda? Sim. É difícil a gente se identificar assim dessa forma, né? Com dois lugares tão diferentes, já falei, que tem lugar, não contendo o que é. Que temos e que são, são, faz que fazem parte de você. É tipo se a gente se reconhece assim. Você se reconhece igualzinha? Não, eu não sei que lugar eu faria assim. Eu tenho tantos lugares que eu amo, mas pra tatuar, eu não sei. E você não... Olha, de verdade, essa é a menor que você tem e o traço mais fino que você tem. De todos? De todas. E olha, você tem os trabalhos finos, hein? Em cima... Gente, eu tô toda assim, uma maquiagem fazendo um vlog. Tô toda cagada, mas vamos focar aqui, vamos se cobrir aqui, ó. Em cima é aonde eu morei em Nova York, exatamente o meu bairro favorito de Nova York. E embaixo é o meu forró favorito em Caraíba, então eu juntei Nova York com Caraíba, tá vermelho agora, ó. A das costas eu conto pra vocês no final desse vídeo. Portanto, se você não se inscreveu ainda no canal, se você não tocou sininho, se você tudo isso... Nem vou te mostrar o meu tatuado, quer dizer, não tem muita escolha, porque você pode ver esse vídeo até o final ou não. Mas se inscreve aí no canal, eu tô passando dor e filmando pra vocês, entendeu? Eu tô toda... ó, fiz limpeza de pele. Tô me expondo nessa situação, tchau. Ai, meu Deus! Ah, você não tá me sentindo nada. Você não sente nada? Essa mão leve ainda. A mão dele é muito leve, é ridículo. Dá pra fazer um mosquinho, não sei. Esse que é o grande perigo. Acabou, falta uma letra. Tá doendo, lindeza? Pegou até um papelzinho pra morder, ó. Não é a fortuna, a codona? Cadê a palminha? Amor, vai tatuar a mãozinha e você fala comigo, tá? Cadê a palminha? As tatuajinhas aí espalhadinhas pelo corpinho, não é esse coisinho, não, tá? Vai tatuar a palminha da mão, retocar a palminha da mão, tá, linda? Tem coragem de fazer e retocar, meu amor. Aqui é, ó. Ai, mas tá ficando bem mais linda agora. É, tem que retocar mais mil vezes na vida. É só... É aquele vinho, bicho. Careteou até, né? Careteou. A gente já tava começando outro vídeo aqui, porque eu boto minhas amigas pra trabalhar e esquecemos de terminar. Vamos mostrar as suas? As suas não. Geral copiando em três. Geral copiando em três. Eu vou ser a primeira. Olha esse true, que coisa mais linda. Tá muito maravilhoso. Ela retocou a da mão. E qual que era a outra? Dá pra mostrar? Ah, o médico. Não dá também. Dá? Não dá. É isso. A gente vai terminar o vídeo sem mostrar o que a gente tatuou pra vocês, tá bom? Tem várias orelhas. É, orelhas. Eu fiz o meu terceiro, o meu quarto eu esqueci o brinco. Ela fez dois, de novo. Doeu muito. Nossa, ele ainda tá torto. Tem que arrumar. Não. Vai doer. Ô, gente. A gente conta o que cada... O true, por que o true na mão? Verdade, gente. Verdade. Verdade. Ai, não sei. Ela botou na mão da Aliança, hein? Mais verdade ainda. Mais verdade ainda. O Magic. Porque a vida é uma magia. Essa daí eu queria, ela não deixou eu fazer igual. É... Eu fiz... Ah, nas minhas costas eu vou mostrar depois um here. Ih, o que mais eu fiz? Ah, e retoquei o meu baby, que vocês já conhecem e já viram, mas depois eu vou botar a imagem aí. Ah, e quem não viu, tem um outro vídeo que eu mostro todas as minhas tatuagens antes dessas. E da baby. E tem umas outras a mais aí que eu fiz. Não manda inscrever no canal. Se inscrevam agora, filhos da minha lindeza. Eu não vou gastar ela que eu vou botar ela pra gravar outro vídeo agora. E aí que você chega do aniversário da sua amiga, de madrugada, e recebe uma mensagem da sua editora que tá finalizando esse vlog pra entrar amanhã ou depois. E você fez um vlog pra mostrar essas tatuagens novas e não mostrou a tatuagem nova. Portanto, antes de eu entrar no banho, vim gravar pra vocês. Essa ficou faltando, essa aqui, ó. Tá vendo? Acho que o close dela a gente tem, mas pra vocês verem como ela fica nas minhas costas. Ela tá escrito here e uma vírgula. É meio o poder do agora, é meio a gente... Acho que eu tenho que olhar pra vocês aqui, né? Ou aqui, não sei. Não sei, porque eu tô alcoolizada igual eu estava alcoolizada quando eu gravei esse vlog. Então acho que tudo vai fazer sentido, tudo bem. Mas a ideia de tatuar here, que é aqui em inglês, é do meu exercício constante de... Mesmo a gente tendo tantas distrações na vida, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, da gente não deixar nunca de viver o presente. Seja porque foi registrar um pôr-do-sol, um stories ou uma foto, faça isso. Mas esteja lá inteira, não deixe aquilo passar, não deixe o presente passar. Porque eu dou muito valor pro presente, a caminhada, eu acho que a caminhada aqui importa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a vida é curta demais pra gente passar por qualquer coisa batida. Ah, eu falei que fiz três, também tomei essa outra bronca da minha editora. Eu falei que fiz três, mas não mostrei. A outra eu já tinha, mas sabe de mostrar, eu já tinha, mas ela era muito clarinha. Aí todo mundo que me parava na rua perguntava se eu estava apagando ela. E aí eu fiz ela mais escura, ó. Ela ainda está vermelhinha. É um coração escrito babe dentro. Ainda está vermelhinha, ela vai clarear um pouco mais. E a outra que eu também... Ai, vou mostrar de novo aqui. Com a marca da blusa que estava no braço, ó. Ela fica assim. Nova York. E caraíva, que eu acabei de matar a saudade agora. Nossa, mas essa marca da blusa está deixando horrível. Mas ela é assim. Quero saber quais vocês mais gostaram. Elas ainda estão vermelhas. Elas vão ficar mais bonitas ainda daqui a um tempinho. O meu furo novo foi esse terceiro aqui. Eu tenho um quarto que eu fiz em Nova York. Lembra? Só que eu tirei o brinco. Deixa eu colocar de volta. E a pele está descascando porque eu fiz peeling. A pessoa está ficando nua. Até o final do vídeo fica nua. E me contem qual das minhas tatuagens é a favorita de vocês. Vou adorar saber, tá? Nos comentários. Beijo grande. Até um próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.